Fiz questão de destacar aqui a decisão do presidente Lula de incluir no novo eixo estratégico dentro do eixo de infraestrutura do novo PAC, que é o eixo de inclusão digital e conectividade. Justamente valorizando essa política pública com o objetivo que ele nos determinou de poder levar a inclusão digital para todos os brasileiros que ainda não estão inserindo. Buscar criar as condições, as políticas públicas, melhorar o ambiente para investimento, o acesso aos fundos, o acesso ao crédito para todo o setor, fomentar a expansão de infraestrutura justamente para as regiões rurais, regiões remotas, onde ainda temos milhões de brasileiros que têm que se inserir nesse ambiente digital. E com essa inclusão no novo PAC, temos recursos garantidos para investimento até 2026 de cerca de 28 bilhões que serão investidos no setor diretamente e que com certeza fará uma grande diferença no nosso país, desde a estratégia nacional, como eu mencionei, das escolas conectadas que nós lançamos, que visa conectar todas as escolas públicas brasileiras com uma internet adequada para uso pedagógico, para elevar esse ambiente digital para as escolas públicas do nosso país. Uma estratégia transformadora, que não tenho dúvida que irá transformar as próximas gerações do nosso país, isso é uma parceria com o Ministério da Educação que nós estamos trabalhando. E dentre outros programas que estavam em andamento, que estão em andamento, como o Norte Conectado, por exemplo, que leva as infovias subfobiais para a região norte do país, estamos trabalhando nessa direção, de fazer essa inclusão digital, que isso a gente faz a inclusão social, reduz as desigualdades do nosso país e consegue trazer para que seja uma realidade a verdadeira transformação tão desejada pelo nosso Brasil. Ministro, o senhor mencionou no discurso, o senhor tinha falado no Maranhão, em novas regras de qualidade para a telefonia, para as empresas de telecomunicações. Qual é o objetivo, onde vocês estão sentindo que há problemas, o que teria que melhorar, inclusive o senhor teria mencionado, a pasta divulgou, a questão do senhor fazer uma espécie de blitz de qualidade. O que é isso exatamente, ministro? E qual é a ideia por trás desse movimento? Vamos lá, nós estamos, como eu falei, inclusive na minha fala, há um trabalho em andamento pela nossa Secretaria de Telecomunicações, em parceria com a Anatel, que é a agência responsável pelo acompanhamento, fiscalização e regulação do nosso setor, para que a gente possa, em parceria com as operadoras, que também vieram à mesa, construir esse ambiente, essa política pública, que trata justamente da prestação da qualidade do serviço da telefonia móvel no nosso país. Então, em algumas partes do Brasil, por onde a gente tem andado, nós temos ouvido reclamações na qualidade do serviço, da prestação do serviço da telefonia móvel, e tenho certeza que não é o interesse só do Ministério, do governo, não é o interesse só da agência, mas é o interesse também das operadoras, prestar um serviço de qualidade para manter o seu cliente fiel ali na sua operadora. Então, justamente essa política vai nessa linha, de nós estabelecermos aí umas regras de qualidade, beneficiar aquelas operadoras que prestam um serviço de qualidade, e junto com a Anatel, fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, essa fiscalização, aonde está tendo essas reclamações, e com uma espécie de blitz da qualidade da telefonia móvel, que nós pretendemos aí estar iniciando, ainda no mês de outubro, após lançar, assinar essa portaria, lançar essa política pública, começar a primeira blitz da telefonia móvel, começando pelas capitais e depois avançando pelas maiores cidades com esse objetivo. As blitz acontecendo junto com a Anatel, junto com as operadoras presentes, localizando as áreas de sombra, os vazios, os gaps, onde os serviços não estão sendo prestados com qualidade, onde está havendo reclamações por parte da população. Então, nessa linha, buscando a prestação do serviço de qualidade da telefonia móvel do nosso país, que nós aí estamos terminando de estruturar essa nova política pública para ser apresentada para a nossa sociedade. Isso também vai ao encontro de infraestrutura, porque naturalmente, onde não há essa qualidade no serviço, vai precisar ser colocada infraestrutura para poder chegar a essa qualidade, né? E isso tudo é investimento no setor, é mais infraestrutura, é uma melhor qualidade no serviço e é nessa linha que a gente vem trabalhando para construir esse ambiente melhor para o setor. O painel com relação ao fair sharing, que é essa disputa entre as operadoras e as empresas, as novas empresas, as plataformas digitais, com relação a como financiar essa infraestrutura e como se vê uma nova forma de se cobrar por isso. Eu acho que eu queria ouvir do senhor como que está a visão do Ministério com relação a esse debate e que novos avanços a gente pretende ter aí no futuro próximo. Não, a gente vem acompanhando o debate, conversando com a Anatel, que é quem está fazendo um trabalho mais aprofundado, digamos assim, sobre o assunto. Acho que a Anatel deve avançar na construção, sim, de regras para o fair share e fazer com que a gente crie um ambiente justo, né? Eu acho que é nessa linha que a gente tem atuado à frente do Ministério. Sempre tentar construir um ambiente justo, um ambiente simétrico, né? Reduzindo as assimetrias que ainda há em algumas partes, em algumas situações do nosso setor. E acredito que a Anatel aí vai estar aprofundando essa discussão. A gente vai estar fazendo esse acompanhamento para que a gente, junto com o setor, com a agência, construa aí um ambiente e consiga construir a melhor resolução possível em torno desse tema. Você está satisfeito com a política dos postes, que foi uma política que demorou mais de seis meses para ser definida? Como eu disse, não demorou seis meses. Isso é um problema histórico do setor, né? E nós tivemos aí a coragem de enfrentar o tema, de poder avançar com a política pública. Contamos com a parceria do Ministério de Minas e Energia para isso. Então, como eu disse, desde o início da nossa gestão, isso chegou à mesa do pequeno, do médio do grande emprestador de serviços de telecomunicações. E justamente vendo o tamanho que era esse problema histórico no setor, nós encaramos aí, construímos a política pública, as diretrizes estão lançadas. Como eu disse, a regulamentação está sendo trabalhada pelas duas agências e torcemos aí que até o final do ano a gente tenha um ambiente regulatório, organizado, isonômico e melhor para poder se fazer investimento, para ampliar a banda larga fixa no nosso país, um ambiente sustentável e um ambiente com mais segurança para todos. Obrigado. Obrigado.